Um passe de batalha que surpreende por um motivo, novo sistema de compra de passes antigos e novidade do mercado de skins do Seed. Hoje o tópico vai ser sobre os cosméticos do jogo agora em 2024. A gente tinha feito um vídeo parecido com esse no passado e olha, de lá pra cá muita coisa melhorou. Fica comigo que tem algumas novidades boas vindo por aí. Faltam poucas semanas para o Six Invitation no Brasil começar e o canal GcGamer vai te dar um ingresso na faixa para acompanhar o evento. Além de acompanhar o painel do ano 9, mudanças no competitivo, testar a nova temporada e ver as melhores equipes do mundo jogando bem ali na sua frente, você também terá um benefício exclusivo. Então não perde tempo e já largue o subzinho lá na Twitch, basta você se inscrever e torcer, o sorteio vai acontecer dia 2 de fevereiro e lá iremos descobrir quem vai de graça no maior evento de Rainbow Six Siege do mundo. E ó, se liga que tá acabando o tempo para você participar do sorteio do ingresso do Six Invitation. Faltam poucos dias, então corre para participar porque senão você vai se arrepender, sério. Mas agora entrando na reta final da Operação Deep Freeze, eu consegui terminar o meu passe de batalha dessa temporada e olha, se no passado reclamei da falta de temática, dessa vez eu não tenho nada para reclamar. Por ser uma temporada totalmente portuguesa, criar um tema de skins marítimas e voltadas ao mar, além de combinar com a Lore do Operador, também bate direto naquele ponto da história de Portugal com o comércio marítimo e explorações também. Então você percebe que além, claro, das skins especiais do Tubarão, tem um conjunto do Monstro Kraken para o Bucky e um traje de serpente marinha também para o Lézion. Sem contar que todas as skins de armas e amuleto são temáticas também, isso aqui é bem legal. Além disso, esse passe de batalha trouxe também a coleção de três skins do Six Invitation 2024 para o Zero, para o Goyo e também para o Warden, com aquelas Kaling Cards que são bizarras de feio, sério. Tem alguns outros itens meio ok para Mira, Fuzzy, Clash e tem um set para a Zofia, que rapaziada, aquilo ali é muito bonito, sério. Porém, o maior destaque para mim, pelo menos, foi aquele conjunto biológico da Wolfguard para Twitch, sério, aquilo ali é a nata, tropa. Uma pena a F2 está tão ruim porque aquela skin em game é uma obra de arte. Só o conjunto do Lézion que eu não consegui gostar muito, sei lá, ele é meio estranhinho, né? Tipo, sei lá. Os cards sazonais e as skins de drone também é um outro show à parte, a Ubisoft tá mandando muito bem nesse quesito, pelo menos, e no geral as skins desse passe foram de médias para boas, eu acho. Você recebe também 18 Bravo Packs, 10% de desconto na loja e um ticket para desbloquear qualquer item da poluição dos Bravo Packs quando você conclui o passe. Eu, pelo menos, nunca sei o que desbloquear, para ser sincero, eu sempre acabo desbloqueando qualquer coisa no final do dia só para não perder a ficha. E além disso, tem, claro, os reforços de credibilidade e de Battle Pass e os 600 créditos R6 que até hoje ninguém entende, porque a Ubisoft é a única que devolve apenas 50% do valor do passe. Enquanto isso, Fortnite, Valorant, Apex, todos eles devolvem o valor completo ou até mais do que você investiu na compra do passe. Eu acho que a Ubisoft não tem noção do quanto que eles estão perdendo fazendo isso, mas enfim, veredito. Esse passe de batalha dá pra gente dizer que foi uma nota... 7? 7 vai, 7 tá uma nota razoável. Não é um dos melhores, mas também tá longe de ser um dos piores. Só que talvez esse nível meio duvidoso dos passes de batalha tenha um motivo por trás. Teve uma parada que aconteceu na revelação da nova temporada do For Honor, que agora existe um Legacy Pass. É basicamente um passe que você compra e você recebe dois passes de batalha. O novo da temporada que está sendo estreado de forma inédita e um passe antigo. Então o For Honor, por exemplo, ele tá recebendo a quarta temporada do seu sétimo ano de conteúdo. Com esse Legacy Pass você receberia o passe de batalha dessa temporada e junto o passe de batalha da primeira temporada do ano 4 de volta. E além de progredir os dois passes em simultâneo, tem um nível extra, o Tier 101, que não existiu na época pra galera que jogou no ano 4 jogo como novidade. E eu não sei até onde seria sonhar demais, porém a Ubisoft tem a prática de compartilhar novidades entre o Rainbow Six e o For Honor. Eles já fizeram isso no passado com o Crossplay e uma série de outras novidades. Então não me surpreenderia se esse ano a gente recebesse essa opção de comprar passes de batalha antigas ou a opção de fazer pré-venda deles como a respawn tá fazendo no Apex também. Inclusive a Ubisoft bate toda hora nessa tecla de dar oportunidade pros novos jogadores conseguirem skins antigas, então faz sentido isso acontecer. E vale ressaltar que agora em fevereiro também deve ser anunciado o novo passe anual do ano 9 de conteúdo, trazendo todos aqueles benefícios de garantir os passes de batalha do ano antecipadamente e skins exclusivas como sempre. Inclusive é bizarro né, tropa? Eu tava dando uma olhadinha nas skins do Rainbow Six Mobile, que tá disponível lá na América do Norte e na Europa, e eu cheguei à conclusão que todos os Rainbow Six, exceto o Seed, recebem skins muito diferenciadas, só o Seed que não inova, que não arrisca, tá ligado? Seria legal se a Ubisoft fizesse como a Riot faz com o Valorant, por exemplo. Lá a galera recebe vez ou outra alguns pacotes especiais na loja que são muito bem feitos, não só coleções de evento e passes de batalha, sabe? No Valorant a galera recebe novas animações de reload, finalizações e cara, é um trabalho de arte muito massa. Claro, por lá um pacote de skin é uma fortuna né, papo de 300, 400, 500 reais, mas a galera paga porque tem esse capricho por parte da Riot. E claro, todos esses detalhes e skins bem feitas são ainda mais valorizados pela bendita inspeção de arma né? Ano 9 Ubisoft, se nesse invitation não rolar a confirmação que isso vai chegar no Seed, eu vou ficar meio capta-pimba das ideias. Tava até pensando, meio que teorizando aqui, já pensou se chega uma opção de adicionar itens em um carrinho e comprar diversos itens direto na loja? Por exemplo, você seleciona lá o Elite, skin de time, você seleciona diversas skins e compra tudo junto, sem ter que ficar comprando cada um separadamente, tá ligado? Seria útil, vai. Falando de futuro, já tá confirmado que teremos uma collab entre Ubisoft e o jogo Arknights, que tá recebendo inclusive umas skins bem doidas por lá do Seed recentemente, e agora deve chegar um amuleto e um fundo de card temático do Arknights dentro do Rainbow Six também. E por fim, tivemos finalmente uma novidade do mercado de skins do Seed. A Ubisoft tinha anunciado o Marketplace no painel dessa temporada, dizendo que eles iam soltar o beta no começo agora desse ano, pra algumas pessoas convidadas testarem, e na semana passada eles fizeram um lembrete pra galera se cadastrar, pra ter a chance de entrar no beta e testar o mercado de skins. E na arte de divulgação, olha lá, a geleira tá confirmada como um dos itens que vai poder ser comercializada por lá. Era meio óbvio né, que eles iam colocar a geleira ali no meio, mas agora pelo menos é oficial que isso vai acontecer. Por enquanto nada de muito especial além disso foi confirmado, talvez nesse comecinho de fevereiro eles falem alguma coisa a mais, e assim que isso acontecer eu trago mais informações pra vocês. Calma, calma, calma que o negócio não é bem assim. Hoje nessa terça-feira a Ubisoft liberou acesso pra quem tinha feito cadastro lá pra ter acesso à versão beta da plataforma, e eu fui um dos felizardos que conseguiu acesso, então tá aqui, oficialmente estamos na loja do Rainbow Six Siege em versão beta, como já pode ser visto aqui em cima. Vamos explicar de uma forma bem simples como que isso daqui funciona. Você pode comprar e vender skins dentro desse mercado de skins. Quais são os itens que estão disponíveis pra você negociar e meio que comprar ou vender? Skins de armas, headgear, uniforme, skin de acessório de arma, amuleto, pose de operador, fundo de cartão né, a Kaling Card, e também estampas para drones. Você pode escolher todos esses oito tipos de skins, e já antecipo, não tem como você comprar nem vender nenhum pacote Elite. Então aquele pacote Elite da Ashe lá do Outbreak, por enquanto não vai ser negociável. Você também pode escolher a raridade do item que você quer comprar ou vender, né, quando você for anunciar entre lendário, épico, raro ou incomum. Você pode escolher a temporada que você quer filtrar o produto que você tá procurando. Você pode filtrar por operador também. E acima de tudo você pode escolher a arma individualmente, o evento específico que você quer, ou se você quer procurar por um item de passe de batalha, sazonal ou uma skin universal. Ah, então vamos supor aqui, por exemplo, ah, eu quero uma skin da Velvet Shell. Ah, eu quero lá do ano 2. Eu clico aqui no ano 2, temporada 1, vem aqui em outro, uma skin sazonal. Literalmente todas as skins sazonais da Velvet Shell vão estar disponíveis aqui pra mim. Tanto a Degradé, a Leão Furioso e a Eldorado também. Aqui como que aparece? Aqui eu não tenho certeza que isso daqui é um exemplo da Ubisoft, ou se realmente aconteceram essas transações, mas enfim. Aqui aparece, a última venda foi realizada por 3.600 créditos R6, e a faixa de preço atual tem entre 3.700 a 100.000 créditos R6. Só que nem todas as skins estão disponíveis. Então, por exemplo, se eu clicar aqui que eu quero as skins da Season 4, da Operação Red Crow, não vai aparecer. Os únicos itens aqui da Operação Red, é, da Season 4, que tá aparecendo por enquanto, são as Proleagues, né, do Capcom, do Hulk, do Sledge, da IQ. Só que, claro, o mais interessante desse Marketplace é você vir aqui na primeira temporada do primeiro ano de conteúdo. Porque clicando aqui, senhoras e senhores, simplesmente o que você vai ter de acesso? As Invernos Sombrios e as Geleiras. Porque sim, a Geleira é negociável. E como vocês podem ver, mano, última venda, 15.000 créditos R6, 890 créditos R6. E tipo assim, essa daqui, pra quem não sabe, é a skin mais rara do jogo. Porque, literalmente, só quem jogou lá em 2015, 2016, quem jogou o primeiro ano de conteúdo, e comprou essa skin, tem ela no inventário. Então, tem gente que consegue vender a conta por, tipo, 5.000 reais, só por ter essa skin dentro do inventário. Teve gente que conseguiu comprar essa mesma skin por menos de 200 créditos R6, o que não dá nem 15 reais. Parece piada, mas realmente aconteceu, então a Ubisoft deu um pouquinho de bola fora. Mas, enfim, isso não é todos os casos que estão acontecendo. Como vocês podem ver, tem em Geleira que tá sendo vendida por 20.000, e tem em Geleira que tá sendo vendida por 890. E nem todas elas podem ser compradas. Ah, agora que eu percebi, tem sim um limite de preço. O mínimo é 120 e o máximo é 100.000, tá? Isso daqui é uma informação que eu não tinha visto até então. Eu vou pegar essa daqui da 9X, que é uma arma que pode ser usada pro Capcom, pode ser usada na Asam, que são operadores que eu uso bastante, então vamos ver. A última venda que aparece pra mim, que foi realizada por 15.000 créditos R6. E a faixa de preço atual tá na casa dos 15.000 e tem um pedido de venda. Só que qual que é o problema? Nem todas as skins aqui, elas podem ser comercializadas. Então, por exemplo, essa daqui do Buck. A última vez que ela foi vendida foi por 250 e ela pode ser vendida por um máximo de 100.000. Se eu vim aqui e colocar 250 créditos R6 pra comprar, realizar pedido. Aparece aqui 30 dias, né, que é o tempo que a minha solicitação de compra fica validada. Eu vim aqui em confirmar e, opes, alguma coisa deu errado. Então, tipo, a Ubisoft acho que ela percebeu e já desabilitou e tá algumas coisas não dando pra comprar e vender por enquanto. Mas, basicamente, é isso. Você fala aqui quanto você quer pagar, o comprador fala se ele quer aceitar ou não e ele te vende a skin. Basicamente, isso que tá acontecendo. E aqui, pra vender, você pode vender até 5 itens ao mesmo tempo, né? Você tem 5 slots de venda ao mesmo tempo. Então, vamos supor que eu quero vender esse uniforme aqui da Ash. Eu vou colocar aqui o preço que eu quero vender. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 35.000 créditos R6, realizar pedido e quem quiser pagar o preço vai ter esse item adquirido se eu quiser vender depois. Basicamente isso. Só que uma informação muito importante. Todas as negociações, como vocês podem ver aqui, tá na base dos créditos R6. Então, o meu saldo são os créditos R6 que eu tenho dentro do jogo. E aqui embaixo, muito importante, ó. 10% de taxa. Então, todas as negociações que você for fazer, 10% vai pro bolso da Ubisoft. Então, aqui ele já dá até a base. Por 100.000 créditos R6, eu recebo 90% porque os outros 10% vai pro bolso da Ubisoft. A mesma coisa se eu vendesse por 10.000 ou por 1.000 também. Tudo vai ter aqui uma taxa de 10%. Aqui aparece também as transações que você tem ativo de compra e de venda também. Todas as solicitações que você tem. Por enquanto, eu não vou me aprofundar muito de como vender ou comprar skins, porque é uma parada que você tem que entrar aqui e realmente dar uma olhada. Se você ainda não tem acesso à plataforma, escanear esse QR Code ou acesse o link que eu vou estar deixando aqui na descrição e faz o seu cadastro, porque provavelmente a Ubisoft vai liberar uma segunda leva de acessos. E isso daqui é bem legal, porque, por exemplo, tem algumas skins padrões, né, como Inverno Sombrio, Geleira, né, skins que provavelmente todo mundo vai ter interesse. Mas se você chegar aqui, por exemplo, eu quero comprar uma skin do The Grand Lorsen, né, que foi um dos primeiros eventos que tem lá. Você pode comprar tantas skins de arma, você pode comprar tantos headgears, você pode comprar tantos uniformes, literalmente skins que hoje não vendem mais de forma alguma dentro do jogo. Você consegue por aqui, isso daqui é muito maneiro. Se eu quiser uma skin sazonal, por exemplo, do ano 3, temporada 1, eu consigo também todas as skins sazonais lá da época do Outbreak. Se eu quiser um amuletinho de time, como o caso da Santos, por exemplo, eu consigo também comprar por aqui, eu consigo realizar um interesse de compra, né, então coloca aqui quanto eu quero pagar, tipo, Ah, 1500 créditos R6. Eu faço aqui realizar um pedido, alguém que tenha esse amuleto ou esse item específico dentro do inventário, ele vai ver lá solicitações de compra, e se ele quiser me vender por 1500 créditos R6, ele faz isso daqui também. Basicamente isso que acontece. E, cara, tem muitos outros amuletos mais raros, tipo o amuleto da Ence, cara, isso daqui é das primeiras levas, se eu não me engano foi da primeira leva de skins de time que chegou, da Millennium, que é time que não tem mais no competitivo também. O cara que não jogou em 2017 e 2018 nunca ia conseguir um item da Liquid, que foi a das primeiras skins. Alguma skin da Nip, ó, o Glass da Nip, cara, que é uma parada também lá de 2018. Cara, a 10G, mano, isso daqui é bizarro, mano, isso daqui é uma parada que eu sonho em ter faz tempos, mano, a coleção do Pussy de 2018. Ano 3, temporada 4. Vamos ver as skins de time que aparecem pra mim. Cara, as skins lá do Six Invitational, que não estão mais disponíveis também pra venda, hoje eu consigo comprar por aqui. Putz, cara, nossa, que nostalgia, tá dando uma nostalgia, tá vendo esses itens aqui de volta, ó. O traje da Penta, pro Lazion também, que foi da primeira leva de skins de time lá de 2018. O Buck da Rogue. Mano, a mira da Immortals, cara, como assim, mano? O uniforme da Phase pra Ibana. Mano, dá maus esportes pro Vigil, cara, isso daqui é loucura. E aqui embaixo, nas perguntas frequentes, tem algumas respostas que são muito importantes, afaseado. Então, eles explicam como que você põe o item à venda e como que você compra. Quem quiser pausar aqui pra ler pra... Caso não tenha entendido muito bem, tá aqui as informações. Tem a taxa de transação que eu tinha falado pra vocês, de 10% que vai ser retirada do rendimento. Você pode cancelar um pedido, mas mesmo que seja cancelado, você ainda não vai ter o valor reembolsado. Então, toma cuidado antes de confirmar alguma transação. Você pode ter 5 pedidos diferentes de compras ativas ou de vendas ativas ao mesmo tempo. Então, você só pode comprar 5 coisas ou vender 5 coisas ao mesmo tempo. Além disso, quando você compra um item na loja, há um período de espera de 15 dias antes de você poder vender. Então, se você comprar uma geleira por 200 créditos R6, só daqui 2 semanas você vai poder vender isso daqui por outro valor que seja. Mas, a princípio, pelo que parece, tem mais de uns 3 mil itens aqui dentro do mercado de skins pra serem incomerciáveis, velho. Aqui eles explicam como que os pedidos são organizados e quais são as regras da loja R6. Isso daqui embaixo, depois vocês podem olhar com mais calma se vocês quiserem. A loja R6 é governada pelos termos de uso da Ubisoft e pelo código de conduta de Rainbow Six Siege. Qualquer tentativa de usar a loja R6 fora da finalidade prevista é proibida e jogadores poderão ser punidos de acordo. As punições ficam a critério da Ubisoft podem incluir limitações temporárias ou permanentes, ou banimento do uso da loja de R6 pra você nunca mais usar, ou do Rainbow Six Siege em casos extremos. Ah, você pode pegar e falar assim pro cara negociar por fora, ó. Me passa aí 3 mil reais que eu coloco um anúncio lá da Agileira pra você dentro da plataforma por 100 créditos R6. Isso daqui é contra o código de conduta. Não sei se a Ubisoft tem como rastrear isso, mas se ela descobrir, em alguns casos você pode ser banido pra sempre da loja da R6 ou até dentro da sua conta Rainbow Six. Só que isso daqui só mostra como que a Ubisoft tá, tipo, anos luz de ter um mercado de skins como tem no CS, por exemplo. porque você não consegue comprar itens porque, por exemplo, você não consegue comprar itens que você já tenha adicionado na sua conta, né? Quando você vai comprar um item que você já tem, aparece lá não é possível comprar esse item porque ele já é seu. O que quer dizer que isso daqui não tem como você converter num contrato de troca ou fazer algum sistema de troca como tem nos contratos do CS pra você criar uma skin mais rara, tá ligado? Sem contar que esse negócio de você não poder ganhar dinheiro real dentro disso daqui é meio broxante. Você tem a Magileira que é uma das skins mais cobiçadas do game e pra você comprar ela você vai gastar no máximo mil reais que é ali o equivalente a 100 mil créditos R6. Então, sabe? É meio complicado. Se você for fazer uma negociação por fora você pode acabar tomando um banimento por isso. Então, é uma iniciativa legal vai dar pra muita gente conseguir umas skins bem legais e conseguir se livrar de coisa que não quer mais dentro do seu inventário. Mas, não é tudo aquilo que a gente tava esperando, eu acho. Não sei. Não sei. Primeiras impressões, né? Comenta aí abaixo depois o que vocês acharam. Mas, o mercado de skins tá ativo por enquanto. Bota pro vídeo. E mais uma vez só reiterando não comprem skins de time por agora esperem daqui a algumas semaninhas eu sei que o Civitation no Brasil começar que o desconto vai tá lá em cima se eles fizerem o que eles costumam fazer, né? De colocar 40% de desconto. Logo mais a gente conversa melhor sobre isso e eu vou te explicar umas coisas muito importantes a respeito das skins de time. Já vai comentar na aí abaixo o que você achou desse passo de batalha da Operação Deep Freeze e vamos fazer melhor. Quais operadores você acha que pode receber seus elites nesse ano 9? Talvez um Amai? Uma Osa? Eu só sei que tem uma Ingzinha lá com customização de gadget no menu quando isso acontece é porque tá chegando a Elite então espero que esteja realmente chegando na Ing Elite porque meu sonho vai se realizar. Mas se enquanto isso não acontece eu vou ficando por aqui. Muito obrigado de verdade por ter acompanhado esse vídeo comigo e eu espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais galera. Tchau!